Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Silvio Santos agradece o escritor Tiago Ramos pelo livro que escreveu Contando a Trajetória do Apresentador. O livro que foi intitulado como Silvio Santos Vem Aí traz várias histórias emocionantes da vida de Silvio Santos. Veja. Olha, eu acabei de ler o livro Silvio Santos Vem Aí do Tiago Ramos e Matos. Olha, é um bom livro, principalmente a partir da página 176, onde o Silvio Santos é lembrado quase todas as páginas. É um bom livro para quem é fã do Silvio Santos, para quem quer saber da vida do Silvio Santos. Se você gosta do meu trabalho, se você é meu fã, esse livro, Silvio Santos Vem Aí, vai mostrar a você qual foi a minha trajetória desde os 14 anos até hoje que eu estou comemorando 92. Parabéns ao autor Tiago Ramos e Matos. Meus parabéns. Então esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.